Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à última videoaula que podes ver aqui em cima e hoje vamos fazer as mobilizações passivas, vamos mobilizar as articulações tábua-cororal, subtalar, choparte, lisfranc, intermetatársicas, metatársico-falângicas, interfalângica, interfalângicas proximais e interfalângicas distais. Vamos também utilizar a técnica de bombeamentos ou também conhecida como pompagem e vamos também fazer a técnica miofascial profunda. A técnica de pompagem vai permitir que nós consigamos trabalhar bem a fáscia tal como a técnica miofascial profunda, o que vai ajudar a relaxar os músculos e a preparar para o procedimento das técnicas reflexológicas. Não te esqueças, não estou de forma alguma a substituir uma escova de formação profissional. Se quiseres fazer um curso quer na área da massagem ou até mesmo de reflexologia, escreve-te uma escova certificada. Vê então o meu vídeo. Antes de iniciarmos as mobilizações passivas, vamos fazer uma breve revisão das articulações principais do tornozeu e do pelho. Vamos iniciar pela articulação tábua-cororal. Tábua vem de talus, o osso talus e coronoral vem de perna. A perna é composta pelo osso mais medial que se chama tíbia e o osso mais lateral que é a fíbula. Estas proeminâncias ósseas chamam-se malélogos. O malélogo medial é a extremidade distal da tíbia. Esta proeminância óssea mais lateral vai ser então a extremidade mais distal da fíbula. Ou seja, tíbia, fíbula e talus vão formar a articulação tábua-cororal. Esta articulação vai permitir os movimentos de dorso e flexão e planta e flexão. Vou já fazer a mobilização. Flexão dorsal e flexão plantar. Vamos até ao fim do movimento articular. subtalar. Depois vamos ter a articulação subtalar. Sub abaixo de talar talus. A articulação subtalar vai então unir o osso calcânio ao talus. Esta articulação vai permitir quatro movimentos, nomeadamente aqueles dois que já tínhamos feito. Para além desses, vamos ter também um movimento de inversão, ou seja, quando a planta do pé roda internamente e eversão. Como é que podemos fazer? Interlação dos dedos. Vamos colocar os nossos polegas, segurar bem e rodar para dentro, no movimento de inversão e rodar para fora no movimento de inversão. Depois vamos ter a articulação chopparte. A articulação chopparte vai dividir os ossos do protarço aos ossos do mesotarço. Os ossos do protarço são calcânio e talus. Os ossos do mesotarço vão ser os três cuneiformes, vai ser o escafoide ou navicular e vamos também ter o cuboide. Por isso, a articulação chopparte será aqui. A articulação isfranc vai então dividir os ossos do mesotarço com os ossos metatarçais. Será mais ou menos aqui. Como é que vou mobilizar estas duas articulações? Vou posicionar o joelho em flexão, posicionar a minha mão por baixo dos ossos do mesotarço e vou aplicar pressão por cima do talus e vou fazer este movimento. Vou empurrar para baixo três vezes. Depois, vou então fazer o seguinte, vou fazer Vou posicionar a minha mão caudal por baixo dos ossos metatarçais e vou posicionar a minha mão cefálica, ou seja, aquela mais perto da cabeça do meu cliente, por cima dos ossos do mesotarço. E vou fazer pressão para baixo. Um, dois e três. Qual é os movimentos que vão ocorrer aqui? Vai ocorrer este movimento. Vai haver um deslizamento de uns ossos sobre os outros. Depois, vou voltar a colocar a perna do meu paciente em extensão e vou mobilizar as articulações inter-metatarçais. Três vezes. Começo sempre de medial para lateral. Pego mesmo em cima da articulação metatarçico-alfalângica e vou rodando nas articulações metatarçais. Qual é o movimento que vai ocorrer? Deslizamento. Um, dois e três e, por fim, um, dois e três. Não se esqueçam, pegar sempre por cima das articulações metatarçico-alfalângicas. Depois de trabalhadas as articulações inter-metatarcicas, vamos então trabalhar as metatarcico-alfalângicas. Como é que eu agora vou fazer para a articulação metatarcico-alfalângica? A articulação metatarcico-alfalângica, tal como o nome indica, vai ligar um metatarce a uma falange proximal. Como é que eu vou fazer? Segurar com firmeza no primeiro metatarcico e vou segurar com firmeza na falange proximal. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer este movimento de deslizamento. Vou deslizar a falange proximal sob o metatarcico. Dois e três. Vamos repetir o mesmo procedimento para todos os dedos. Segurar com firmeza agora no segundo metatarcico e na falange proximal do segundo dedo do pé. Dois e três. Continuar o procedimento agora para o terceiro. Um, dois e três. Depois para o quarto dedo. Um, dois e três. Eu tenho uma mão pequena. Não consigo estabilizar o quinto dedo. Ou estabilizar o quinto metatarcico. O que é que eu vou fazer? Troque de mão. E ao trocar de mão, vou estabilizar desta forma. Um, dois, três. Ou então, se conseguirem por cima, vão um, dois, três. É sempre uma alternativa. Tá? Vamos agora trabalhar as interfalângicas. O alux, ou o primeiro dedo do pé, é composto apenas por uma articulação interfalângica. Porquê? Ele vai ter apenas uma falange proximal e uma falange distal. O que é que eu faço? Repeti o procedimento que tinha feito há pouco. Vou estabilizar agora a falange proximal e vou estabilizar a articulação distal. Qual é agora aquela que eu vou movimentar? A distal e fazer o deslizamento. Ou seja, repetir este movimento. Vou repetir o movimento para todas as articulações interfalângicas, agora, proximais. Porquê? Porque o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo são compostos por três falanges. Temos a falange proximal, a falange intermédia e a falange distal. A partir daqui, vou então mobilizar todas. Primeiro, as interfalângicas proximais e depois as interfalângicas distais. A seguir, às mobilizações, posso demonstrar. Primeiro, um, dois, três, quatro, cinco. O movimento é muito curto e muito pequeno. Não estejam à espera de ter um movimento muito grande. Quanto maior a mobilidade tiver o vosso paciente. Aqui lá está, quinto dedo, a minha mão é pequena. Vou ter que segurar de uma outra forma. Quem tem a mão maior, consegue chegar e estabilizar com a mão no quinto dedo. Agora, terminamos as interfalângicas proximais. Vamos trabalhar as interfalângicas distais. As interfalângicas distais vão então unir as falângicas mediais com as falângicas distais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E no quinto dedo, um, dois, três. Depois das mobilizações passivas, vamos então à técnica de bombeamentos ou então de pompagem. Vou então estabilizar o calcanhar com a minha mão caudal. Como é um antebraço caudal, eu vou estabilizar o pé e vou pedir ao meu paciente para fazer uma respiração profunda. Ou seja, vou pedir para inspirar. Enquanto eu inspira, vou obrigá-lo a fazer uma flexão dorsal. Devagarinho. Devagarinho. E vou-lhe aplicar então bombeamentos. Um, dois, três. Ou seja, estou-lhe aplicar tensão com o meu antebraço. Tá? Eu não preciso colocar aqui a minha mão. É só fazer um, dois, três. É preciso irmos mesmo ao limite da articulação e do movimento articulado. Depois, vou pedir ao cliente para expirar. Eu volto novamente à posição inicial e vou pedir para inspirar novamente. E aproveito a inspiração para bombear novamente. Um, dois, três. E volto. E vou repetir mais uma vez. Vou pedir para inspirar profundamente. Um, dois, três. Esta é uma técnica que vai permitir alongar os músculos posteriores da perna, tal como a própria faixa, para poder preparar os pés e a planta do pé. Uma vez que há muitos músculos posteriores vão se inserir na planta do pé, vão preparar para receber a reflexologia. E agora, vamos fazer uma técnica miofascial profunda no dorso do pé. Como é que eu vou fazer? Colocar novamente a perna do meu paciente em flexão. Antes, me esqueça. Eu fiz as mobilizações de um lado, depois fiz do outro lado. Ou seja, do lado esquerdo, depois fiz do lado direito. Fiz os bombeamentos do lado esquerdo, depois fiz do lado direito. Agora vou fazer a técnica miofascial profunda do lado esquerdo e depois vou fazer do lado direito. Vou então colocar o meu polegar em cima dos músculos interóceos dorsais, vou estabilizar com o meu outro dedo e vou começar a empurrar para cima. Chegamos junto aos ossos do mesotarce e paramos. Vamos agora fazer entre o segundo e o terceiro dedo. pressão 4 do polegar. Com o outro polegar vamos estabilizar e pressionamos bem devagar. Uma dica aqui. Para quem... Vamos para o próximo. Para quem não fizer bem a massagem ou o pé de ilúvio, porque quer o pé de ilúvio ou os caldapés, quer a massagem e as mobilizações passivas, já estamos a preparar para o cliente conseguir receber esta técnica miofascial, senão irá sentir dores horríveis. Terminamos a técnica miofascial, voltamos a colocar a perna em extensão e o próximo passo seria o tratamento reflexológico que será na próxima videoaula. Não te esqueças de deixar aqui nos comentários se estás a gostar do vídeo ou não. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar nos comentários alguma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal ou se até mesmo gostaste deste vídeo. Podes também deixar o teu gosto e inscrever-te no canal se ainda não estás inscrito. Até à próxima. Música 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 Música